Hoje dia 4 de fevereiro, então aconteceu a primeira sessão ordinária da Câmara de Matão. Excepcionalmente foi presidida pelo vereador Jonas Garcia, que é vice-presidente devido ao presidente da casa, o vereador Luiz Manzini, ter um compromisso é pessoal. Joninhas, uma sessão tanto quanto tumultuada devido principalmente a votação das comissões. O que você tem que falar dessa noite? É, infelizmente houve uma discussão entre eu e o Aguinaldo aí, mas há coisas também que a gente tem que também discutir, não pode ficar toda vez quieto, né, aguentar também. Mas infelizmente, né, peço até perdão a todos vocês, mas sobre as comissões, não teve nada de errado, eles quiseram obstruir a votação saindo do plenário. Mas eu na qualidade de presidente, seguindo o regimento interno, eu teria que respeitar o regimento interno e continuar fazendo a votação. Porque essas comissões permanentes, elas são votadas na primeira sessão do ano. Então eu como na qualidade de presidente, eu não poderia cancelar. Então foi assim, né, houve, está havendo, né, um conflito entre artigos dentro do regimento interno, que eles entendem de um jeito e eu entendo do outro. Então, ele tem todo o direito, eles têm todo o direito de entrar na justiça, querer cancelar essa votação das comissões permanentes, mas nisso daí eu estou tranquilo, porque o regimento interno foi seguido. Eu apenas segui o regimento interno. Se tem o regimento, então nós temos que segui-lo. Se fosse de qualquer jeito, então não precisaria ter o regimento interno. Você, durante a sessão de hoje, o vereador Agnaldo Navarro disse que você e os outros vereadores que continuaram para a votação combinaram o voto na tentativa de prejudicar o prefeito. O que você tem a falar sobre isso? Não procede, Evelyn, sabe por quê? Nós estávamos aqui em cinco. Se tivesse corrido a sessão normalmente, eles aprovariam tudo que eles quiseram, que eles queriam. Então por que foi tudo marcado? De jeito nenhum. Apenas nós tivemos que pegar e fazer na hora, porque vocês viram aí. Nós na hora discutimos, precisa ter uma proporcionalidade de partido também. Então não foi tudo, não foi carta marcada de jeito nenhum. Uma que eles tinham jeito de aprovar tudo que eles queriam. Eles saíram da sessão porque eles quiseram. Eu, como na qualidade de presidente, substituindo o Manzini, eu tive que continuar a sessão por causa do regimento interno. Somente isso. No final da sessão, conforme você pediu a palavra, por um certo momento você afirmou que o vereador Agnaldo Navarro é desonesto, onde com isso vocês acabaram discutindo. O que você tem a falar também sobre essa situação? Infelizmente, eu usei a palavra desonesto, porque ele me chamou lá que eu não tenho capacidade. Então ele não foi honesto comigo. Você entendeu? Eu tenho o maior carinho pelo Agnaldo, por todos os vereadores. Discussão é normal, a gente discute, mas eu tenho o maior carinho por ele. Eu falei desonesto porque ele foi desonesto comigo. Falou que eu não tenho capacidade. Você entendeu? Eu, como presidente, eu apenas segui o regimento interno, somente isso. Nada mais. Então, o que tem de errado nisso? Se eles acharem, novamente, que está errado, que está tendo um conflito entre artigos do regimento interno, e que precisa ser mudado também. O regimento interno, nesse ponto aí, ele precisa ser mais claro. Tem que ser mais claro no que fala ali. Então, eles entendem de um jeito e entendem do outro. Eles têm todo o direito de entrar na justiça e cancelar. Não tem problema nenhum. Somente isso, né?